Bom, agora a gente vai falar sobre o conceito de Manas, Embrias, Gnana Embrias, Carmen Embrias, de uma forma a amarrar essas coisas todas. Um dos problemas da filosofia Sankhi é que o tema da memória não é muito bem colocada em nenhum canto dentro do Ayurveda. Como que o sistema de memória funciona? Vai se funcionar a partir do conceito de Tita que a gente vai ver depois, que vai vir do conceito do Yoga. Mas na perspectiva da filosofia Sankhi, que é onde a maior parte da psicoterapêutica do Ayurveda se sustenta, o conceito do Manas você pode escrever como Manazão. O Manazão é muito largo, mas ele é principalmente a ideia de uma ponte que conecta a energia vital ao mundo externo. Manas é a parte do meio da moeda, que junta a cara e a coroa. A cara é o átomo, de um lado a coroa são as embrias do outro. Então Manas é esse dínamo, esse transistor, aonde a energia vital está acessando o mundo material e o mundo material está de alguma forma mandando informação para o Budi, para a consciência, etc. Então, esse elemento de se conectar e se desconectar do mundo externo é chamado de Manas. Ele vai poder se conectar através de dois braços. O braço de ação externa e o braço de recepção externa. O braço de ação externa vai ser chamado de Karma Indrias, Karma Indrias. E o de recepção vai ser chamado de Jnana Indrias ou Jnana Indrias. Então, na cultura védica a gente não tem cinco sentidos do tipo olfato, audição, etc., como é a visão ocidental, a gente tem dez. O, a capacidade de audição vai estar associado ao par exteriorizante da fala. Então, na cultura védica um sentido entra, em cada sentido uma informação tem duas vias, é mão dupla, tem a entrada e a saída. No caso do acaxa, a informação entra através do ouvido e sai através da boca, como fala. Ok? Vaca. Vamos pular um pouco o vaio e o agne, vamos primeiro para o Pritivi e para o Jala, que o vaio e o agne é um pouco mais problemático. No Pritivi, a informação entra através do olfato e sai através da excreção sólida, fezes. Ok? Todas as coisas que, de alguma forma, a gente faz cocô, tem a ver com essa ideia da excreção densa, dentro desse, mesmo quando você, tipo, está cagando para a vida ou qualquer coisa que seja, você está agindo isso através desse princípio, que é excretar por baixo as coisas densas. O raça, que é da Dujala, que é traduzido como paladar, ele vai ter a capacidade de produzir água para fora no sentido reprodutivo. Ok? Então, por exemplo, o xixi não aparece nessa definição, mas dentro do que a gente está falando aqui, o xixi faz parte do cocô. A ação de excreção de coisas não reprodutivas é terra, a excreção de coisas reprodutivas é água. Ok? Por isso que é um pouco problemático você traduzir esses conceitos para português, porque você fala assim, como que a água do xixi é terra? É porque é terra dentro de um conceito de que uma está a excreção de coisas não reprodutivas e o outro está de reprodutivas. Ok? Aí o fogo e o vento é o mais problemático. O fogo vai estar associado à visão, do ponto de vista sensorial, rupa, e o vento, o vaio, vai estar associado ao tátil. A maior parte dos livros de Ayurveda que vocês vão ler vai ter a ideia de que a mão é associada ao vaio e o pé é associado ao agne. Isso, 90% dos livros de Ayurveda que eu li estavam dessa forma. No dia que eu encontrei uma migalha de, sei lá, 1% que o cara falou não, na verdade o agne é a mão, preensão, e o vento é pé, como locomoção, eu falei, finalmente alguém falou alguma coisa como sentido. E aí depois estudando o sânscrito eu fiquei um pouco mais confortável com essa interpretação. Mas deixar bem claro que no esloca dá, digamos assim, a possibilidade super válida de você botar o vento como mão e o preensão, a ação, e o agne enquanto pé. Eu não acho que faz sentido. E, digamos assim, o meu estudo de sânscrito suficientemente me autoriza a propor essa ideia de que preensão é associada à visão, você olha o negócio e você pega com mais facilidade, e o vento tem a ver com deslocamento. Essa é a única parte problemática, que se vocês pegarem o livro de Ayurveda no geral, vocês vão ver meio que nesse contexto, e eu acho isso incoerente. Não é que eu ache que seja errado, mas eu acho que, cara, faz muito mais sentido trocar o leco concreto. Então, o que a gente tem de importante para a gente, do ponto de vista prático, terapêutico? A gente, na perspectiva do Ayurveda, na medida, atenção, que a gente atua sobre os sentidos, a gente atua sobre as emoções. Na medida em que a gente atua sobre os sentidos, a gente atua sobre as emoções, seja na forma de aromaterapia, seja na forma de cromoterapia, seja na forma de abianga, seja na forma do que seja, marma e etc. A gente tem uma capacidade de manipular as emoções, no sentido terapêutico da palavra, através da ação sobre as portas sensoriais. Isso, para o Ayurveda, é muito valioso, porque a gente pode, por exemplo, perceber que uma pessoa está com um excesso de vento no sistema, e a terapia de ser diabianga, que seja mais ficando botando a mão parada em cima da pessoa, e aquilo acalmar a ansiedade através do sentido. Então, do ponto de vista terapêutico, essa toda parte de terapias corporais, seja ela no diabianga, seja ela no que for, é uma forma de psicoterapia, porque o conceito de manas permite uma integração entre os sentidos e o corpo emocional. Do ponto de vista teórico, robusto, você não está fazendo um negócio do tipo assim, ah, eu estou fazendo uma coisa que eu estou sentindo e que eu acho que vai dar certo. Você pode estar fazendo uma coisa que você está sentindo e que você está certo, mas você tem um arcabouço teórico para, digamos, explicar de onde isso filosoficamente faz sentido. Mas tem um outro aspecto que é importante também, que é o conceito de Hrdaya e de Mástica, que a gente vai ver mais para frente. A gente está amarrando conceitos. Na primeira rodada a gente falava de conceitos, mas elas não estavam, digamos assim, interconectadas. Então, do ponto de vista da filosofia Sankhya, que é, digamos, de onde o Ayurveda traz muito do seu arcabouço filosófico para o processo psicoterapêutico, o processo de memória tem pouca importância. Quando a gente estiver vendo o próximo aspecto, quando a gente estiver falando de Sankhya, 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 etc., e tal, a gente vai falar, é só por conta que o Yoga complementa esse setor que a gente pode chamar de psicologia védica. Por isso que não é válido a gente chamar de psicologia do Ayurveda, porque se você não trouxer o Yoga para dentro com o conhecimento de chakras, o conhecimento de memória, etc., e tal, fica um buraco. Eu não estou dizendo aqui que o que o Charak sabia tinha um buraco. Eu estou dizendo que o que chegou do Agni Vesha até a gente, como o Charak, como o Kashiapa, como a Haritai, etc., e tal, tem buraco para você olhar e falar aquilo, ah, isso daqui é um programa psicoterapêutico, incomprehensive, ah, bem, digamos assim, bem trançado. Tem umas falhas, sabe? Quando, tipo, o pescador pega a rede e fala, tem um buraco aqui. Mas, veja bem, a gente não está julgando o que era o Ayurveda de 5 mil anos atrás. A gente está dizendo o que a gente tem de Ayurveda denso, escrito materialmente na nossa frente, até num olhar crítico falando. Isto aqui não é suficiente para a gente fazer uma casa psicoterapêutica aqui dentro. Ok? E talvez nem estivesse se propondo a isso. Talvez a gente está esperando de, sei lá, um frango, um peru de Natal, no sentido de que, sabe, não necessariamente aquilo dali é para ser isso. Mas, o que a gente está buscando com a ideia de psicologia védica é entender claramente de onde vem cada um dos conceitos. E na próxima parte, quando a gente estiver vendo os darshanas, vai ficar um pouco mais fácil na nossa cabeça. Isto tem a ver com o Sankhi. Isto tem a ver com o Vaishesh. Isto tem a ver com o Yoga. Isto tem a ver com outros que não são os seis ortodoxos, etc. Entender que o Ayurveda, ele faz uma costura de princípios bastante ousada, no bom sentido da coisa, para conseguir chegar a um programa psicoterapêutico efetivo. E a nossa avaliação é do que a gente tem escrito não fecha conta. A gente realmente precisa trazer mais elementos do Yoga, dessa parte mais de chakras, etc. E principalmente o conceito de memória. Ressaltem vocês aqui no caderno de vocês que nem o conceito de manas, nem o conceito de budi, eles são conceitos muito nítidos em relação a onde o processo de memória atua no processo de construção do que você está vendo. Na visão do Sankhi é do tipo assim, o manas pega a informação, joga para o budi, o budi pergunta o hankara e a gente é tipo um ser eternamente no presente, altamente esclarecido, sem nada de vassanas e sanskaras atrapalhando essa visão ou colorindo ela para ser de alguma forma mais específica. Ok? Porém, o que a gente precisa sair deste papo aqui com clareza é existe uma janela terapêutica dos sentidos para as emoções. Essa janela terapêutica é bonita, ela é poderosa, ela é bem-vinda e ela faz parte de um amplo espectro de possibilidades de entrar no processo psicoterapêutico. Dificilmente a gente não vai usar nenhum sentido em absoluto no processo psicoterapêutico e entender que existem emoções mais associadas a determinados panchamahabutas. Existem sentidos que são mais favoráveis a gente acessar mais determinados panchamahabutas. Não quer dizer que você não possa mexer com o vento, com o vaio através, sei lá, do olfato. Pode, mas é mais difícil. Ok? Ah, mas eu cheiro o patiuri e eu fico mais calmo. Tudo bem, pode ser, não tem problema. Eu como maracujá e fico mais calmo. Tudo bem. Mas do ponto de vista de você pegar um óleo e passar na pele da pessoa calmamente, a chance disso reduzir a ansiedade é maior. Porque existe uma afinidade entre o sparsha, que é esse na neendria, e o elemento do vaio e assim vai para todos os outros. Para a raiva, para a tristeza, para etc. Ok? Bom, então com isso a gente deu um pouco uma integrada do conceito de manas em drias, carna em drias, guinana em drias, e a gente botou agora na nossa prateleira um manas um pouco uma nação, depois a gente vai falar do manazinho, para lidar com essas questões. Ok? Então, vamos fazer o mantra para encerrar a nossa sessão de hoje e para o pessoal do YouTube. Isso aqui é capítulo 3 do Ashwini da metralhadora. Então, para quem tiver interesse em estudar como é que foi que a gente escutou hoje, ontem ou dia, um ayurveda focado no autoconhecimento, temos aí os nossos próximos capítulos 1. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo, recebendo esse glorioso conhecimento de tantos sábios, mestres que nos iluminam. Om Sahana Vavatu Sahana Vavatu Sahaviram Karavavai Tejasvinavaditamastu Mavidvishavai Om Por Noda Por Namidam Por Nath Por Namidachate Por Nath Por Namidhaya Por Namidhava Vavashishate Om Urur Brahma Gurur Vishnu Urur Devo Maheshwara Urur Sakshat Param Brahma Tasamai Shri Kura Venama Om Shanti 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 Shri Kura Phyonama Hari Om Mastu Muito bem Shri Kura 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 Shri Kura